Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje, galera, vim trazer aqui para vocês GTA modificado, GTA San Andrés. Galera, lembrando, inscrito CTJ, já sabe de costume, deixa seu like. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, vamos bater os 16 mil inscritos, galera. Tamo quase lá, tá bom? Galera, hoje trazendo esse GTA com carros modificados do GTA V. Galera, carros modificados, motos também, asfalto do jogo, vegetação, tudo modificado. E galera, lembrando, meu filho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu sino. E é isso, já falei duas vezes, eu acho que não precisa do papai e do titio aqui responder essa pergunta para vocês, tá bom? Galera, esse GTA aqui, como é que faço para baixar? É o que eu falo sempre, mas eu vou explicar novamente, todo vídeo eu tenho que explicar, então eu vou falar. Para você baixar, você vai clicar aí no primeiro link fixado nos comentários, que é o link de onde está. Primeiro, mano, você vai entrar numa pasta, que é o encurta net, você vai sair, vai clicar, clique aqui para, não sei o que. Tem um nome em botão azul, você vai clicar, depois você vai para o encurta net, tá? É outro aplicativo de encurtador, dois encurtador, tá bom? Então, beleza. Depois de você fazer isso, mano, você vai lá na Play Store e vai pesquisar o aplicativo chamado CPUZ, mano. Então, você vai lá, baixa o CPUZ e vê qual é o dato de seu celular, se é Adreno, se é PowerVR ou se é Mali, tá bom? Então, você vai ver, se o Android for Mali, aí você vai baixar a data sendo Mali. E se for Power, assim por diante, vai baixar a data que seja Power, tá bom? Entendeu? É desse jeito que funciona. Sendo assim, você vai baixar o data e vai escolher qual o APK do seu celular, por exemplo. Ah, é Android 10, Android 11, Android 12, Android, assim por diante, tá? Então, você vai escolher e vai baixar o APK por aí, né? É possível que você não saiba disso. Galera, outra coisa, eu não ensino a baixar aqui no meu canal, já falei sempre. Eu não ensino a baixar porque o YouTube é enjoado com essas coisas, tá? Então, eu já expliquei isso no vídeo passado, estou explicando de novo, não adianta. É assim que eu baixo o GTA aqui, tá? O resto, vocês pesquisam e só extrai a data, que vai ser bem fácil, tá bom? E é isso aí. E galera, é a pergunta que eu faço todos os dias. Vocês estão bem? Estão felizes? Como é que tá as coisas? Tá bem, Pablo. Tá até bem. Muito bom, galera, saber disso. Eu espero que vocês estejam bem. A vida da gente é assim. Sabe? Eu sempre comento. Nem todo dia é a mesma coisa, né, cara? Todo dia muda. A rotina da gente muda. O jeito da gente trabalhar muda. E tô pegado aqui no serviço agora, nesse momento. Como sempre. E vim dar essa passadinha aqui pra mostrar esse GTA aqui pra galera, pra vocês, tá? E tá muito legal esse GTA. Baixa antes do celular pra você conferir tudo. E baixar várias coisas que tem no jogo. Aqui no vídeo não mostra tudo que tem no GTA, entendeu? Então, vocês vão baixar por aí. E a gente tá falando um pouquinho aqui sobre isso. Tá? E galera, a gente tem tentado bastante, né? Eu tô aí gravando aí uns vídeos. E galera, às vezes muita gente olha pras capas dos meus vídeos e os títulos. É porque tem que ser assim, galera, pra o pessoal ver, entendeu? Então, se vocês olham a capa bonita, porque é assim que tá aí no vídeo, tá? Então, vocês me perdoam, hein, se eu estiver errado e tal. Desculpa, tá? Peço perdão muito a vocês. A gente, tenta o máximo possível, fazer alguma coisa que vocês gostem, entendeu? Então, é isso. Me desculpem em qualquer coisa, tá? Galera, eu não tenho muito o que comentar nesse vídeo. Enfim, eu já mostrei o GTA aí pra vocês. O link vai estar aí fixado. Vai ficar tocando um clipezinho no fundo, tá? E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Obrigado a quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever. Me ajuda a se crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. O que você achou do GTA. E é isso, galera. Vem cá comentar. Não custa nada você comentar e falar assim, salve. Ou dizer assim, nossa, vídeo legal e tal. Não custa nada. Tá bom? Então, comenta aí. Pelo amor de Deus. Obrigado quem assistiu. Então é nóis, eu fui. Até a próxima, galera. Obrigado, clã. Fui! Fui! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL